Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos fazer uma receitinha muito gostosa de pão de cenoura E é bem rapidinho de fazer esse pão Ó, eu tô aqui com três cenouras assim, médias Eu tô mostrando pra vocês, gente, porque eu não tenho balança pra pesar E falar quanto é isso aqui em gramas, tá? É só pra vocês terem uma ideia Nós vamos cortar assim em rodelinha Agora eu já cozinhei elas, tá? Dá uma cozida nelas até elas ficarem macias E vamos colocar no liquidificador Agora eu tô acrescentando um ovo inteiro 50 ml de óleo Eu usei aquela xicrinha de café como medida, tá? 5 colheres de açúcar 1 colherinha de chá de sal Uns 200 ml de água, tá gente? Pode usar a água que você cozinhou a cenoura Um pacotinho de fermento biológico seco pra pão Vamos bater isso aqui Lembrando que a água que eu usei, ela tava morninha, tá? Pronto, vamos passar pra uma vasilha grande E ir acrescentando a farinha de trigo Pode reservar aí um quilo Mas a gente não usa um quilo de farinha, tá? Vai sobrar aí um pouco menos da metade Aí vai acrescentando a farinha aos poucos E mexendo Como eu sempre digo em todas as receitinhas de pão Vai colocando a farinha de trigo aos poucos, tá? Não coloca de uma vez Senão a massa fica dura Quando já tiver difícil pra gente mexer com a colher Vamos passar pro balcão ou pra mesa E vamos sovar Vai acrescentando a farinha Vai sovando 10 minutinhos, tá gente? Seguido Marca no relógio 10 minutinhos Sova a massa Olha só que beleza que fica Agora, ó Sobrou esse tanto aqui Da farinha, ó Um pouquinho menos da metade, tá? E agora eu vou dividir a minha massa em três E vou modelar os pãozinhos Você pode modelar do jeito que você quiser, tá? O meu eu decidi fazer três pães grandes Aí eu abri com o rolo de macarrão E enrolei assim como se fosse o rocambole Deu três pãezinhos Agora eu vou cobrir E deixar descansar aí uns 40 minutos Uma hora, tá? Olha só, gente Ela cresceu bastante E agora eu peguei uma gema E coloquei um pinguinho de café pronto Aquele café que a gente tem na nossa garrafa E misturei Olha só Vai dar uma corzinha bem bonita no nosso pão Aí a gente vai pincelar eles aqui com cuidado E vamos levar pra assar Meu forno tava a 200 graus O forno não precisa tá pré-aquecido, tá? Olha só que beleza que fica esse pão, gente Fica muito bonito E ele fica delicioso Uma coisa, uma diquinha importante Lembrando Eu coloquei aqui na minha receita Cinco colheres de sopa de açúcar Porque como eu sempre falo Eu gosto de pão doce Mas pra quem não gostar Ou que não puder colocar muito açúcar Pode colocar aí Umas duas, três colheres só de sopa de açúcar, tá? Aí ele vai ficar mais neutro Vai ficar puxado pra um pão assim mais salgado, né? Mas eu como eu gosto dele bem docinho Eu coloquei cinco colheres de açúcar Gente, faz aí esse pãozinho Depois vocês me contam aqui Nos comentários Ou lá no Instagram O que vocês acharam Pode me mandar foto também Eu amo quando vocês mandam foto das receitinhas Olha só, gente Que beleza E ele fica muito macio Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa um joinha aqui embaixo Que me ajuda muito na divulgação do vídeo Um beijo, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho